Se você tá aí com um pé atrás por conta de Esquadrão Suicida, pode ficar tranquilo. Aves de Rapina pode não ser um filme muito coeso, mas dificilmente vai decepcionar quem for pro cinema pra se divertir. A essa altura, eu acho que o comentário mais óbvio seria dizer que o filme é muito mais focado na Arlequina do que nos outros personagens. Isso já tava na cara, né? Mas talvez a decisão criativa mais esperta tenha sido mesmo a de contar a história pelo ponto de vista meio surtado da protagonista. Além disso ser importante pro público conhecer melhor a mente da Arlequina, não deixa de ser uma certa justificativa pra algumas decisões de montagem, vamos dizer assim, menos convencionais, que um olhar mais crítico diria que parecem até um pouco equivocadas. Mas como eu já disse, essa narrativa meio fora dos padrões tem certo fundamento aqui. Ao espectador cabe entender isso como parte da proposta do filme, ou então achar que é uma conveniência que acaba ajudando a disfarçar aquilo que não ficou tão bem amarrado na história. Na minha opinião, as duas visões são um pouco válidas, mas o resultado geral é sim positivo. Eu achei interessante notar que, mesmo tentando se diferenciar de Esquadrão Suicida, eu acho que isso fica bem evidente, Aves de Rapina ainda traz algumas pequenas ligações com o filme anterior. Em termos de linguagem, aqui também tem aquelas fichas, eu acho que eu posso chamar assim, pra apresentar os personagens. E tem também uma trilha sonora muito presente, que aliás funciona bem melhor do que no filme do Esquadrão. E falando em coisas que funcionam, além da Margot Robbie, que é sempre perfeita como a Arlequina, o elenco todo faz um bom trabalho. A gente até fica querendo ver mais de alguns personagens, como a Caçadora, por exemplo, mas fica bem claro que esse filme funciona como uma espécie de introdução pra uma franquia que tá nascendo ainda, que tá só começando. Eu gostei muito da Canário Negro também, que tem até um tempo razoável de tela. Já o vilão do Will McGregor, eu acho que pode não agradar 100% quem esperava ver um desenvolvimento maior do Máscara Negra, ou quem esperava exatamente o mesmo cara dos quadrinhos e games do Batman. Mas o ator tá bem à vontade, e garante alguns bons momentos. E não é só o elenco que funciona não, talvez você saiba que esse filme teve algumas refilmagens, e geralmente a gente até desanima quando ouve falar dessas interferências do estúdio. Mas olha, a ideia de chamar o diretor do John Wick pra refazer as cenas de ação foi um grande acerto. Só da gente conseguir enxergar bem o que acontece já é uma grande qualidade. E parabéns à diretora também, a Cat Young. Ela tem mostrado bastante humildade, elogiando até publicamente o trabalho do Chad Stahelski nas cenas de ação. Eu achei isso uma postura bem legal, viu? E essa combinação deu certo. Enquanto a ação fica em boas mãos, tanto a diretora quanto a roteirista, a Christina Hodgson, são responsáveis por fazer a história funcionar. Inclusive naqueles detalhes que vão fazer as mulheres se identificarem mais com o filme. Numa análise mais profunda, Aves de Rapina não é perfeito não. Mesmo representando o ponto de vista meio surtado da personagem principal, a narrativa podia sim ser mais coesa. Sem dar spoiler, dá pra dizer que o filme desperdiça um pouco o potencial de alguns personagens e podia ter aproveitado um pouco melhor a classificação alta. Aliás, vale destacar que ele não é indicado pra crianças, viu? Mas mesmo que pareça meio caótico e não se aprofunde muito, o filme toca em alguns assuntos interessantes e é divertido o bastante pra gente esquecer dos problemas. Então se você for parar pra pensar, é um filme que tem mesmo a cara da personagem principal. Em vários sentidos. E você, tá ansioso pra assistir Aves de Rapina? Se assistiu e gostou do filme, deixe seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou o dislike é por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!